Júlio é mês de ofertas quentes no CETA Atacadista, as melhores ofertas no atacado e no varejo. Açúcar cristal leste 1,1kg, 1,69kg, frango congelado seara quilo 4,39kg, batata escovada quilo 2,69kg, arroz biju 1,1kg, 2,19kg, laranja ou limão quilo 1,29kg, beterraba quilo 2,65kg. CETA Atacadista, Avenida Altasmerim 9.360, próximo a bola do produtor. CETA, aqui você acerta! CETA, aqui você acerta!